Mal chegou e o aplicativo da meta acabou flopando, hein? Threads, o rival do Twitter, perde metade dos usuários e talvez eu ia perder ainda mais, gente, tá? Então a grande verdade é que todos os influenciadores, produtores de conteúdo de primeiro momento vendo essa aplicação, vendo a nova rede social surgindo e tudo mais falaram assim, pô, eu não posso ficar de fora disso e realmente é o que aconteceu, todo mundo pulou pra dentro Muitas pessoas que receberam a notificação também entraram lá, né? Mas é aquela coisa, não é uma rede social que tá surgindo do zero é uma integração com o Instagram Tanto é que isso daí é uma palhaçada tão grande que simplesmente se você apagar o Threads, você apaga o seu Instagram Faz parte das regras de uso e tudo mais lá, então Faz sentido um negócio desse? Não, não faz Então o Threads nada mais é do que uma extensão do Instagram Eu não vejo uma pessoa hoje parando de usar o Twitter pra passar a usar o Threads Eu não vejo o Threads como concorrente direto do Twitter O que eu vejo é o cara que vai postar um negócio em uma rede social posta em outra também Só que a sacada do Zuckerberg foi boa? Foi muito boa Só que, gente, vai virar uma rede social de nicho Isso daí não tem como ser um negócio gigantesco assim Isso daí é um fato O Twitter é bem maior e vai continuar maior Só que essa outra rede social veio pra competir Ele vai comer parte dos usuários do Twitter Que é mais o pessoal da lacração, né? Porque o Elon Musk, embora ele faça parte desses planos globalistas Desses planos aí de nova ordem e tudo mais Ainda assim, ele segue uma linha de raciocínio Que não é exatamente o politicamente correto Ele é alguém que faz parte do grande engano Travestido de ciência Mas ele não tem o discurso 100% alinhado com o politicamente correto Então, eu vejo que a classe jornalística em massa Pode preferir essa outra rede social por conta disso Não só a classe jornalística Aqueles que fazem parte da grande mídia e tudo mais Então tem essa vantagem Mas no contexto geral, como uma rede social Não, tem a facilidade lá É mais fácil você publicar no Instagram Uma coisa da outra rede social Do que você publicar no Twitter No Twitter você tem que tirar um print Ou fazer uma edição, né? E fazer a publicação Mas é claro que isso daí é diminuir Não é, ah, a rede não presta É porque agora é que a gente vai ver mesmo O que ela é verdadeiramente Como ela funciona E ver até onde isso daí vai